Assim, pensar que é um santo Ti, 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 né? Você é um santo? Hein? Você é um santo? Olá, pessoas! Bom dia! Bom domingo! Porque hoje é domingo! E vamos começar mais um vlog Com essa criança gritando Fala olá! Fala! Fala! Olá, pessoas! Fala! Com os brinquedos dele aqui no chão, né? Sempre... Casa com criança, já sabem como é Hoje está um dia ensolarado Super bonito Mas tá frio ainda Mas tá no sol, então fica bonito, não tá nublado Olha como está Sem filtro, tá, gente? Tá um dia divino, divino E nós estamos aqui Nós, no caso eu e o Angeli, meu filho Meu marido e o Alexandre foram buscar o meu sogro no aeroporto Porque ele chega hoje de Barcelona E nós estamos aqui Vou fazer a comida Começaram a fazer a comida Na hora que eles chegarem Começa o nosso domingo de verdade Agora são as... Vai dar uma hora Vou começar a fazer a comida Porque normalmente a gente come duas, três Mas... É, eu já tô com fome Porque a gente acordou às oito da manhã Porque o nosso queridíssimo filho acordou cedo Então vamos começar Bem Tá uma dificuldade do Alexandre por a perna... Vamos lá Depois de uma hora Conseguiram colocar a meia no menino Ah, meu Deus Tá aí, tá aí Tá aí Estamos aqui, tá? Acabando o dia Deixa eu procurar um foco da luz aqui E eu esqueci De ficar gravando Normal, gente Isso acontece direto comigo Eu falo hoje Vou gravar o dia inteiro E aí passa E eu acabo esquecendo Enfim Já estou fazendo a janta Já deve ser umas sete e meia É... Amanhã Se vocês não sabem Deixa eu procurar um foco de uma luz aqui, gente Pera aí Achei uma luz aqui no meu quarto Enfim Amanhã É segunda-feira E eu tenho que levar os papéis Do meu filho menor Vocês devem estar ouvindo ele gritar E o maior O que acontece O meu filho menor vai sair da educação infantil E vai entrar na escola De educação primária Que ainda não é obrigatória Mas é educação Que ele já vai fazer até A ESO Que é aqui Que é educação secundária Obrigatória E o meu filho mais velho Vai sair da educação secundária Obrigatória Que é o segundo que ele tá E vai pra outra escola Então assim Em setembro Que é o mês que começam as aulas aqui Começa o ano letivo Cada um vai estar numa escola nova Vou voltar pra cozinha Continuar fazendo a comida Eles estão brincando na sala E continuamos O nosso domingo E esperamos que a nossa semana Seja linda A Alexandra aqui Fazendo ele ficar quieto Pelo menos uns segundos Pra mim poder fazer a comida Olha Quem vem assim Pensar que é um santo Ti, 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 ti Né? Você é um santo? Hein? Eu sou santo Você é um santo? O nome é Ângel Que é Ângel Mas de Ângel Ângel Como que você chama? E o Ale Como chama? Como chama o irmão? Irmanito Irmanito O irmão Como que ele chama? Ale Como que ele chama? Ale Ale E a mamã? Mamã Como que a mamã chama? Ale Ana Ana E o papá? Papá Como chama o papá? Papá Papá chama? Ângel 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 Exato, exato, exato Às vezes ele fala uma língua Que a gente não entende É muito bem Fala uma língua misturada É Mas que a gente já sabia Que isso ia acontecer Porque eu só falo português Com ele E meu marido obviamente Eu falo espanhol Então tem hora que ele mistura tudo E iria demorar mais pra falar Já sabemos disso Médico já tinha falado E claro A gente também tem a experiência De outras crianças aqui E tá tudo certo Não tem problema nenhum Vamos continuar A nossa noite E ver se a gente consegue Terminar de fazer comida Estou fazendo um macarrão Com bacon E batata E ervilha E cenoura E o que eu mais adoro É a praticidade das coisas Que nem essa batata Cenoura Já vem tudo cortadinha Numa bolsa de congelado Maravilha E claro Eu sei que tem no Brasil Mas aqui é muito barato Aliás Que aumentou Mas tá muito barato Então assim Economiza muitíssimo tempo Comida pronta Macarrãozinho com bacon E legumes E muito queijo E vamos comer Acabando o dia Recolhendo os brinquedos E daqui a pouco Vamos dormir Normalmente Ele recolhe Mas hoje Ele não recolheu Então já estou Recolhendo Pra amanhã Acordar E essa sala Vai estar Uma zona Bom gente Então é isso Eu espero que vocês gostem Do vídeo Que vocês gostem Desse conteúdo Já sabe Se você não tá inscrito No canal Se inscreva no canal Deixe seu comentário Seu like E a gente se vê No próximo vídeo Tchau Tchau